Boa tarde pessoas, esse vídeo eu vou falar, questionar os haters, os comentários irônicos da internet quando vê alguém criticando o capitalismo e alguns vídeos que ironizam o termo Jesus Cristo seria socialista ou não? Em primeiro lugar, esses haters que ironizam quando alguém critica o capitalismo, dizendo que o capitalismo é ruim, o socialismo é uma maravilha. Veja bem, quando alguém critica negativamente, sobretudo, o sistema capitalista, isso não quer dizer que vai falar bem do socialismo colocado em prática, não. Que fique bem claro isso. E outra coisa também, quando você vai criticar o socialismo, você tem que saber qual socialismo você quer criticar, que ao contrário desses imbecistas ultraconservadores da internet, que acham que socialismo só é aquela teoria que o Marx falou, descreveu de período de transição, que marca o período de transição do capitalismo para o comunismo. Um detalhe importante, a ideia de comunismo originalmente só tem dentro do sistema teórico maximiniano e não tem comunismo, por exemplo, do socialismo de Rousseau, que pregava que o homem era bom por natureza, que é o socialismo primitivo, que é meio que se assemelha ao socialismo cristão, que é um socialismo que toma por base as palavras de Jesus Cristo. Se você tem uma, duas túnica, e dê uma para um irmão, compartilha o pão. Solidariedade, fraternidade, é o elemento basilar do socialismo. O socialismo marxista é aquele que prega a luta de classe, que diferencia do socialismo cristão, que não prega a luta de classe. Agora, por exemplo, eu vejo youtubers, como, por exemplo, a Paula Marisa, que é, acho que é esse o nome, que chegou até a ironizar, falando das afirmativas dos socialistas cristãos, que os socialistas e o cristianismo é impossível de se juntar nesse sentido. Por quê? Ela só vê, ela só conhece o modelo marxista de socialismo. Ela não sabe que existe o anarcossocialismo, ela não sabe que existe o socialismo de Rousseau, o socialismo de Thomas Moreau, o socialismo de Montesquieu, entre outros. Quando fala-se socialismo, não é uma ideia homogênea. Houveram várias tendências socialistas durante a história. E a tendência socialista cristã se baseia no ensinamento de Jesus Cristo, embora o mesmo não pode ser enquadrado nem como socialista e nem como capitalista, porque não existia o socialismo nem o capitalista no período em que Jesus Cristo esteve na Terra. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de dar um joinha ou de joinha, assinar lá os sininhos das notificações. compartilhar esse vídeo nas redes sociais e falou!